Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, pra ioiô Eu sou amante da gostosa Bahia, porém Pra saber se o segredo seria baiano também Dá licença de gostar um pouquinho só A Bahia eu não vou roubar em dó E já disse o poeta que terra mais linda não há Isso é velho do tempo em que a gente escrevia Bahia com H, deixa ver Como os olhos de amante saudoso A Bahia do meu coração, deixa ver Baixa do sapateiro, charre ou barroquinha Calçada, tabuão Sou amigo que volta feliz aos teus braços abertos Bahia, sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia Deixa ver, teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um postal Dá licença, de rezar pro senhor do bom fim Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil